Olá mulheres lindas, tudo bem com vocês? Então, espero que vocês sejam muito bem. Hoje está um dia assim maravilhoso, acordei com esse solzão lindo que eu amo tanto. Ai gente, eu vejo o céu azul e já fico toda radiante. Vocês estão bem? Hoje eu quero falar com vocês, sabe sobre o que? Como uma mulher cristã deve se vestir. Gente, vocês não reparem aí, hoje eu estou com uma maquiagem mais forte. Olha só, vou fechar os olhos aqui para vocês verem. E vou sincero com vocês, eu gosto de uma coisa mais clara. Mas andei fazendo umas fotinhas aí, coloquei lá no Instagram, tá? Aliás, me sigam lá também, tá bom? Vou deixar para vocês aqui, para vocês verem. E outra coisa, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal, deem um like e vem fazer parte aí desse grupo de mulheres lindas, guerreiras e abençoadas por Deus. Amém? Então, vamos lá. Como uma mulher deve se vestir? Eu sempre tive esse questionamento, essas interrogações na minha mente. Você já sabe que eu fui criada na igreja desde pequena e naquela época tudo era pecado. Nós andávamos assim, não podia se maquiar, não podia usar calça, não podia... Nós tínhamos um uniforme dos evangélicos, né? Naquela época. Então tinha que ser a saia, a blusa, a camisa. Então eu ficava seguindo um padrão. E eu lembro que eu tinha vontade. Essa é a questão. Eu não estou aqui colocando uma regra para as igrejas, porque isso é uso e costume. Nós temos igrejas que não aceitam que usam maquiagem, calça. Então se você faz parte dessa igreja, você está nesse núcleo, então você precisa andar de acordo com a sua igreja, de acordo com aquilo que é ensinado para vocês. Porque se você fica lá dentro fazendo rebeldia, isso é rebeldia para o nosso Deus. Porque a palavra do Senhor também diz assim, que o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Se a sua igreja diz que é errado, ela pode dizer assim, não que é errado. O que é o costume da igreja? Então amém, você precisa andar de acordo com o costume da sua igreja. O que eu acho errado? Falar que é pecado. Não é pecado usar uma calça, usar o que mais? Maquiagem, arrumar o cabelo, se sentir bem, a mulher se cuidar. Isso não é pecado. Mas temos os usos e costumes. Então nós temos que estar de acordo com isso. Por exemplo, eu faço parte de uma igreja que nós podemos usar calça, podemos usar maquiagem, podemos usar brinco, podemos se cuidar. Então lá não é colocada para nós como regra que é pecado, que não pode ser usado. E é interessante que dentro da minha igreja existem pessoas que têm um padrão, uma maneira de se vestir que é peculiar, que é uma maneira dela se vestir. Ela não gosta, outro dia nós tivemos uma conversa ali e uma das irmãs falou, olha, eu não gosto de usar calça, eu não me sinto bem, então ela só usa saia. Ela está errada? Não. Ela é livre, ela pode andar do jeito que ela quer. Como eu que gosto de usar uma calça, posso também me vestir assim, entendeu? Então o que eu quero passar para vocês? Há lugares e lugares. Por exemplo, se você for para a praia e ir dessa maneira, vou colocar a foto aqui. Você vai se escandalizar, porque essa roupa não é para ir para a praia. Mas se você for para a praia e se vestir de uma forma modesta. Então, temos aí o que eu quero dizer que tem o traje que é para você ir para uma praia e tem o traje que é para você andar aí no meio da sociedade, no trabalho. Temos a roupa adequada para estar dentro de uma igreja. Mesmo que você use uma calça, use um vestido, use uma saia. Precisamos saber que o local ali é um local sagrado, é um local onde eu tenho que me comportar bem. E uma mulher que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, ela vai ser direcionada por ele. Como assim? Eu sei que talvez se você não for cristã, você não vai entender muito o que eu estou falando. Mas nós sabemos que quando eu coloco uma roupa, uma blusa, uma calça, uma saia, um vestido, porque não é só a calça que é indecente, há vestido e há saias que são indecentes também. Então você coloca, você se sente mal com aquela roupa. É como se alguém falasse para você, oi, não ficou bom. Você se sente mal, você olha assim e fala, realmente não está bom. E eu gosto de ser guiada pelo Espírito Santo. Eu detesto esse negócio das pessoas colocarem as regras. Claro, você não pode se vestir assim, você não pode se maquiar assim. Ah, isso não é coisa de crente, isso não é coisa de cristão. Tem um avião passando a ela. Então, gente, nós temos que ter o bom senso. Nós somos mulheres, mulheres maduras, mulheres adultas, que sabemos sim como se comportar. É interessante que às vezes falam assim, ah, roupa de crente, roupa de ir para a igreja. Não, gente. Porque se eu fiquei internada há um tempo aí no hospital em Santa Marcelina, aqui em São Paulo, eu acredito que ainda tinha lá. Tinha uma placa lá bem grande dizendo que não podia entrar com roupas curtas, homem sem camisa, de short, com roupas transparentes. E era dentro de um hospital. Entendeu? Então se eu não posso entrar assim dentro do hospital, gente, óbvio que eu não vou entrar assim dentro da casa do Senhor, numa igreja. E também, como se você for por fora, qual é a roupa mais adequada para uma mulher ir por fora? Deixa eu colocar umas fotos aqui. Uma roupa bem, né? A mulher está bem elegante, bem vestida. Se você chega lá de mini saia, de calça desrasgada, roupa transparente, o homem de camisa, aquelas regatas, não entra. Então nós temos que ter o quê? O bom senso. Vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. Olha só. É um Timóteo, do capítulo 2, e o versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Olha que interessante. Com modéstia e bom senso. Não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Que mulher se vivesse de uma maneira modéstia. Eu olhei aqui, deixa eu trazer para o Marquem, né? Fiz uma pesquisa. O que significa modéstia. Ser moderado. Não se importar com luxo, nem ostentações. Então, quer dizer, ser moderado. Saber se vestir, não precisa parecer aí... Bom, é meio complicado falar isso, porque tem pessoas que gostam, assim, de se maquiar. Por exemplo, olha essa maquiagem. Essa maquiagem, para mim, está forte. Por que eu estou com ela? Como eu disse, eu estava fazendo fotos, então eu coloquei ela. Mas eu gosto, quando eu vou para a igreja, eu coloco uma coisa mais clarinha. Não só quando eu vou para a igreja, já é o meu estilo. Eu gosto de uma maquiagem mais calma, mais tranquila, mais neutra. Mas cada mulher é de uma forma. Nós somos únicas. É isso que eu quero que você entenda. Que nós temos que se vestir, se comportar, de uma maneira que agrada ao Espírito Santo de Deus. De uma maneira que eu vou estar de acordo com aquilo que o nosso Deus quer que nós sejamos. Mulheres lindas, maravilhosas, que se vistam bem sim, que se cuidam, cuidam da sua aparência, dos seus cabelos. Se maqueiam, colocam uma roupa que você se sinta bem. Não algo que alguém diz, ah, você tem que andar assim. Eu falo isso, gente, porque é como se fosse um trauma. Ter esse período que eu tinha que me vestir como cristão, que era colocado uma regra, você tem que andar de saia, de blusa assim, não pode se maquiar, não pode usar brinco, não pode... Não, não pode. E aí, por exemplo, eu não queria estar daquela forma. Eu me sentia mal. Eu era novinha ainda, eu acho que eu tinha mais 20 anos, 23, 25 anos. E me sentia assim, mais velha, né? Eu queria... eu era uma moça, né, gente? Mas eu tinha que me adequar àquele padrão que falavam pra mim que era certo. Porque diziam pra mim que aquilo era pecado. E eu andava dentro daquilo, mas não me sentindo bem. Então, é interessante que eu me vista de acordo com aquilo que eu me sinto bem. Eu tenho que ser feliz no que eu estou fazendo, pra mim mesma, entendeu? Não me preocupando com o que os outros agem, o que os outros pensam, mas me adequando àquilo que vai ser certo, que vai agradar ao meu Deus. Eu falando assim de uma forma pras mulheres que são cristãs, pras mulheres que sirvam ao Senhor, né? Mas, também, deixando bem claro, que se você conhece uma mulher, que ela se veste de uma maneira que você não aprova. Ah, de repente ela anda de mini saia, com shorts muito curto, com decote. E aí? Isso é um problema dela. Concorda? Você precisa olhar pra você e se vestir de acordo com aquilo que você gosta, de acordo com aquilo que você acha que é certo. Mas eu não tenho que estar apontando a minha irmã, julgando a minha irmã, porque a palavra do Senhor diz isso. Não julgai para não ser julgado. Deixar ela, ela gosta de andar assim, é a maneira dela se vestir, ela se sentir bem assim. Amém? Vamos cada um cuidar da sua vida, né? A palavra do nosso Deus é muito maravilhosa, né? Quando ele diz isso, não julgai para não ser julgado, ele quer dizer, entre linhas, que cada um cuide da sua vida. Não vamos ficar julgando a vida, né? Apontando a vida do seu irmão, da sua irmã, mas se preocupar com você, né? Como que eu me sinto? Eu estou bem assim? Eu gosto de me vestir assim? Você entende isso? Então, eu vou deixar aqui algumas fotos que eu fiz, de algumas roupas aí. E aí você olha, né? Por exemplo, essa roupa, será que seria uma roupa mais adequada para uma mulher cristã? Essa? Ou essa? Ou essa? Ou seja, qual a melhor roupa? Qual a melhor maneira de eu me comportar? É a maneira que agrada principalmente o Espírito Santo de Deus. Esse tem que ser o seu temor. Você vai olhar, você vai se vestir, você vai se maquiar e você vai pensar, vai se perguntar. Tá legal? Eu gostei. Mas e aí? O que você diz, Espírito Santo? Te agrada? Então, esse tem que ser o nosso temando. E outra coisa também, não é muito sobre as regras que dizem, não, a moda agora é essa. Por exemplo, tá na moda agora esse tipo de Tadai que chama? Eu vou colocar o nome aí, Tadai. O que é isso? Tadai, tem ideia, Tadai? É uma coisa assim. Mas eu vou colocar as fotos aqui e vocês vão entender. Por exemplo, tem essa roupa aqui, ó. Com esse coloridão. E aí tem conjunto, tem vestido. Eu já não gosto. Mas tem outros. Eu tenho até um vestido azul que eu acho lindo. Vou colocar a foto dele aqui pra você também. Eu amo. Então, assim, não é porque dizem que tá na moda e eu não gosto, eu não vou usar, gente. Eu vou usar aquilo que me adequa, aquilo que me faz sentir bem e que eu gosto. Tá bom? É isso, mulheres lindas e abençoadas por Deus. Espero que vocês tenham entendido o que eu tô querendo passar. Eu quero que você seja livre naquilo que o nosso Deus tem dado pra nós. Ele nos aceita como nós somos. E Ele nos ama. E Ele quer que nós sejamos bem, felizes. Tá bom? Não só andando aí conforme o que é dito, conforme o que as pessoas falam. Mas conforme aquilo que agrada o nosso Deus. Em primeiro lugar, sempre isso. E se você tem o coração voltado pra agradar a Deus, você vai andar de uma maneira adequada. Tá bom? É isso. Um beijo pra vocês, mulheres lindas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.